Por unanimidade, TCU recomenda a reprovação das contas do governo Dilma. Inflação bate recorde e é a maior em 12 anos. Comitê de ética da FIFA suspende Blatter por 90 dias. Rodízio de água... Bora, bora! Boa noite. Nós abrimos essa edição com a crise da falta d'água no sul. O sistema paraopeba, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, registrou hoje o pior índice do ano, 25,4% da capacidade total. A seca no Espírito Santo também preocupa. Quatro municípios do interior do estado já decretaram situação de emergência. No Rio de Janeiro, o volume de água dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul, que abastece o estado, registrou 7,44%, bem abaixo do índice do mesmo período do ano passado, quando marcava 12,2%. Já na região metropolitana de São Paulo, o sistema cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas, hoje opera com 12,6% da capacidade total, considerando o volume morto. Situação crítica que provoca desabastecimento em algumas regiões. Aqui neste bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo, os moradores há mais de um ano já convivem com o rodízio de água, um dia com o outro sem abastecimento. Só que agora a situação piorou. A prefeitura já anunciou que serão dois dias sem abastecimento, com torneiras praticamente assim, secas. Foi uma medida de precaução para preservar o nível do reservatório e manter o abastecimento para a população nos dias estipulados. A dona Marilda comprou um reservatório gigantesco para estocar a água. Mesmo assim, está preocupada. Um dia sim, um dia não, você ainda consegue, né, com roupa, com comida, agora faltando dois dias, vai ser meio complicado. Com cinco pessoas em casa, o Luiz também teme passar aperto. A segunda caixa d'água que ele comprou tem pouca capacidade e pode não dar para tanta gente. Ou a gente vai ter que aumentar o número de estocagem de água, ou a gente vai ter que passar uma dificuldade relacionada ao racionamento. Tem que rezar para chover, não tem jeito. É, tem que chover. Agora a nossa série especial. Hoje nós vamos mostrar como o nordestino sabe driblar a falta d'água. O sol torrando a paisagem, a procura por um restinho de verde no meio do que já foi água. Carmelópolis, um povoado no Ceará, quase divisa com o Piauí. Seu Pedro nos mostra como tenta se virar. Quando a água aparece, enche tudo que é recipiente. Mas o mais incrível está bem guardado num cantinho. Guardei para quando vai se vir em Natal, no fim do ano eles vêm, aí tem uma águinha melhor para beber. Essa água está guardada para o Natal, é? Está. Olha só, tem que guardar com tanta antecedência. Vai dar chuva, olha. Vai dar chuva, tem que passar. E essa vai ser para o Natal, é? Vai ser para o Natal agora. O Natal o Piauí está garantido, vai ter água. É água para beber, né? Cada um ao seu jeito. Quem convive com a seca é calejado. Aprende a se virar num sertão sempre cheio de surpresas. Olha a placa, rapaz. Pesqueiro. Pesque-pague. Não é possível. É claro que nessa a gente só acredita vendo. Vamos entrar, então, no meio da seca, no meio do sertão. Parece que é uma pegadinha, não é possível. Tudo bem? Está vendo? Você é o dono? Sim. E onde é que pesca aqui? Tem esse lago que é menor. Aqui? É, tipo uma piscina. Provavelmente o menor pesqueiro do Brasil, ou será o menor do mundo. Você já pegou alguma vez aqui? Já, aqui já peguei. Há quanto tempo? Já faz... Há três meses. Três meses. E quantos peixes você pegou? Aqui eu peguei só um. O dono tenta fazer bonito, usando uma rede. São várias tentativas. Nada. Veio peixe. O que foi? Escapou? Jura que tem peixe aí? Juro. Jura. O cliente do outro lado continua insistindo. Nada de novo? Tem horário esse peixe? E agora? Nada? O dono, então, resolve nos mostrar o outro poço. Aqui tem o outro poço. É um pouquinho mais... E esse aqui tem peixe? Tem peixe? Dá pra ver, não? Ah, é. Tô vendo que tá mexendo ali. Vamos ver, então. No meio da pesca, ele me entrega a rede que tinha jogado. Tá, né? Tá, não tá? Tá. Posso puxar? Pode. Será que o senhor não consegue pescar? Vamos ver se eu dou uma ajuda aí. Olha só. Seja como for, a esperança é de que o negócio prospere no futuro. Dá pra mim viver disso. Dá pra viver disso? Porque aqui é um negócio que... Novidade, né? Claro. O senhor pode andar 500 quilômetros aqui em raio que o senhor não acha um pesqueiro. E aqui no sertão, o pessoal... É novidade. O pessoal vem pescar mesmo. Mudança, novidade, vida na seca. Sertanejo vive se adaptando. Nos falaram que tinha uma mulher aqui comandando um sítio aqui com um braço forte. É a senhora, viu? Dona Fátima logo nos mostra a casa. Casa grande, hein? É grande. Pra morar sozinha aí. Quantos filhos a senhora tem? Três. Foram todos embora? Todo mundo. Todo mundo, velho. A visita seguinte é onde antes tinha um pequeno açude. Olha só, tá torrado, rapaz. De longe até parece que ainda tem um pouquinho d'água, tá um barro, né? Mas não, é torrado mesmo. Ó. O rebanho está bonito. E quando é assim, a gente já sabe. É tratado com ração. Quantas ovelhas são? 70. 70. E só Alice tem nome? Só Alice. Essa aqui é Alice? É Alice. Mas é encherida mesmo, né? É a mais curiosa aí na frente. Mas é aí a grande surpresa. A destemida Dona Fátima morre de medo do líder do rebanho, o carneiro sem nome. Ele costuma dar marradas, cabeçadas no que vê pela frente. Olha lá o carneiro. Vai dar marrada. Tu vai ver. Eu vou correr e te deixo. Ele dá marrada na senhora também? Tá se arrumando pra comer. Na senhora também? Lógico, ele não gosta de mim. Mas que coisa, ele vai dar marrada mesmo. Ô rapaz, sai daqui. Ah, não vai dar marrada não. Ah, ele tá de dono do... Ele acaba desviando. Passa direto. Não falei que ele ia me respeitar, pô. Ei! Ô meu Deus, é um carneiro. Ui! Tem medo do carneiro? Na hora da comida, Dona Fátima larga o prato com medo do sem nome. O carneiro não tá nem aí, coitado. Quer comer, pô. Mas ela não se convence. A senhora levou alguma marrada já? Não, mas estou com medo, porque está começando a ficar muito... Atrevido. Atrevido, é. Ah, coitadinho, quer comer a senhora. E ela foge mesmo, vai pra trás da cerca. Eu morro de medo desse carneiro. É tanto pavor que ela pede pra que eu recupere o prato da comida. Tchau! Tchau, velho! Tchau! 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 Ah, também tem que ter um gaúcho aqui, esse troço. Ih, mãe, eu moro aí, eu quero ver o galo, velho. Vem aqui que eu quero ver da marra. Vem! Tu não vem! Mas vamos deixar isso pra lá. A verdade é que só tem um momento em que Dona Fátima se sente segura perto do rebanho. Como em milhares e milhares de propriedades nordeste afora, a Dona Fátima não tem mais jumento, nem cavalo. Agora, ela pastoreia as ovelhas de uma outra forma. Aqui não é um estábulo, não. É uma garagem mesmo. E aqui está a novidade, ó. O novo jumento do nordeste. Desse jeito, ela fica tranquila. Domina o rebanho rapidinho. Quebra galho, facilidades. E quanto mais importante, não vem. Então, uma eterna olhadinha pro céu, assim, no final do dia. Oh! Talvez tem nuvem escura, né? Pois é. E nada? E nada. Hoje, pra hoje, nada? Nada, nada, nada. Azul mesmo que chega, olha só. Pra quem não é daqui, vai dizer, olha que céu lindo. Não é? A senhora não vai dizer não, né? Não. Oh, que céu feio. Sem chuva. É verdade. Sem chuva. Tem nem nuvens. E assim ficamos. Dona Fátima com um problema dobrado. Uma seca terrível. E um carneiro que se acha o dono do pedaço. A inflação registrada em setembro é a mais alta em 12 anos. E foi puxada pela batata e pelo gás de cozinha. Olha o gás. O anúncio foi um alívio. O almoço tinha ficado pela metade. Mas seu Francisco reclamou na hora de pagar o botijão. Foi pra 48. Eu nem sabia que tinha sido 48. O botijão de gás foi o principal vilão da inflação de setembro, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. O aumento médio foi de 13%. Em tempos de crise, o dono do depósito dividiu o prejuízo com os fregueses. Eu optei por não repassar esse aumento na íntegra para poder manter o meu cliente. O brasileiro também pagou mais caro pela batata inglesa em setembro. Cláudia serve 250 refeições por dia. A batata só entrou no cardápio para acompanhar a carne assada. A maionese não dá para fazer mais, porque é muita batata. Até a gente foi diminuindo essa coisa também da batata. Mas o povo brasileiro gosta muito de comer batata, né? Em setembro, a inflação subiu 0,54%, mais que o dobro registrado no mês de agosto. No ano acumulado, já chega a 7,64%, o maior índice desde 2003. Para os economistas, essa tendência de alta da inflação tem pelo menos dois motivos. O aumento do dólar e o reajuste de tarifas congeladas pelo governo até o período da eleição. Uma maior parte dos reajustes já aconteceu. Nós vamos ter alguma inflação residual até dezembro. E ao longo de 2016, é natural que a inflação convija para patamares mais baixos. A maior cidade do país deve saber amanhã se a prefeitura vai manter ou não a proibição dos motoristas particulares ligados a um aplicativo de celular. Nossos repórteres em São Paulo e em Nova Iorque mostram como funciona o serviço e onde essa convivência já existe, mas com regras. Antes de assumir o volante, Laysa era passageira. Conversando sobre a vida, sobre a crise, sobre tudo, com o Uber, e ali me deu um start. Por que não? Com carteira de motorista profissional, ela passou por um teste psicológico, comprovou não ter antecedentes criminais e se tornou parceira do serviço. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. A reação de taxistas levou a Câmara de São Paulo a proibir o serviço. O projeto de lei pode ser sancionado ou vetado pela prefeitura. A decisão vai ser anunciada amanhã e o prefeito já sinalizou que pode definir regras para o serviço continuar funcionando. Não dá para desregulamentar, não dá para não regular. Tem que haver regulação. Em Nova Iorque, o serviço existe há quatro anos e é regulamentado, como mostra a repórter Raquel Vargas. Para andar dentro da lei, a cada viagem, o motorista paga uma taxa para a prefeitura, mais de 8%. Com isso, de janeiro a julho deste ano, foram 40 milhões de dólares arrecadados. Mesmo assim, o prefeito tentou frear o crescimento do serviço, alegando que era preciso estudar o impacto que ele provoca no trânsito e na cidade. Foi vencido por uma lógica simples, a alta demanda. Nos primeiros quatro anos de serviço, foram 30 milhões de corridas em Nova Iorque. Antônio é motorista do Uber no estado vizinho de Nova Jersey. Para ele, tem trabalho para todo mundo. O que é importante é a tecnologia, é o crescimento, é o avanço. Se o que eu faço não está ficando para trás, eu vou me renovar e não ficar achando que o outro está fazendo errado. Em São Paulo, a polícia já identificou a mulher que abandonou um bebê em Gienópolis, bairro nobre da capital. Sandra Maria Queiroz foi detida e liberada. No depoimento, alegou que abandonou a criança por medo de perder o emprego. Ela é doméstica, mora na casa dos patrões e escondeu a gravidez. A criança continua internada. Mais de 100 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no roubo de carros em Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. A quadrilha aliciava donos de veículos segurados, forjava o roubo e revendia as peças em desmanches nos três estados. Um homem acabou prensado por dois carros que se envolveram num acidente em Belo Horizonte. A motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção, bateu no outro carro e atingiu a vítima que estava no canteiro central da avenida. O homem foi levado com ferimentos para o hospital, mas não corre perigo. O acidente provocou um longo congestionamento. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União reprovou as contas do governo Dilma de 2014. A quarta-feira foi tensa em Brasília. Num dia decisivo para o governo, o Planalto começou perdendo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux negou o pedido do advogado-geral da União para adiar o julgamento das contas de 2014 do governo Dilma. Pouco depois da escalação, o governo Dilma foi levado por um dia decisivo para o governo Dilma. E manteve Nardes na relatoria do caso. Absolutamente nada há nas declarações do ministro Nardes que configure o adiantamento de juízo de valor. Os ministros passaram ao julgamento das contas do governo federal, que teria deixado de passar aos bancos públicos 40 bilhões de reais para custear programas. Os bancos pagaram a conta e não o tesouro. A operação teria permitido ao governo federal maquiar as contas e garantir o superávit fiscal. As contas não estão em condições de serem aprovadas. A defesa do Planalto argumentou que a prática foi adotada por governos anteriores e que não constitui crime. Esse tema, ele adquiriu, infelizmente, senhor presidente, um contorno excessivamente político. Esse é um debate profundamente técnico. Os outros sete ministros do TCU acompanharam o voto do relator e a decisão de rejeitar as contas de 2014 do governo Dilma foi unânime. A decisão do TCU funciona como uma recomendação ao Congresso Nacional e ainda terá de ser votada por deputados e senadores. Mas uma derrota aqui, embora esperada, agrava a crise política. O Planalto argumenta que, pela lei, um presidente não pode ser processado por fato ocorrido fora do mandato vigente. Mas a gravidade do momento fez a presidente convocar nova reunião ministerial para amanhã. Hoje, em entrevista a uma rádio baiana, Dilma voltou a criticar os golpistas. ... será feita pelo Congresso Nacional. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que os órgãos técnicos do governo têm plena convicção de que não existem motivos legais para a rejeição das contas. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que não vai deixar o cargo. Os parlamentares pediram a investigação da denúncia de que ele tem conta na Suíça para receber propina. Pela manhã, Eduardo Cunha foi categórico. Claro, não há a menor possibilidade de eu renunciar, licenciar, qualquer coisa do gênero, já rebati aquele. Mas 29 parlamentares de seis partidos protocolaram na Corregedoria da Câmara um pedido de investigação contra o presidente da casa por quebra de decoro. A justificativa é que ele negou possuir contas na Suíça e o Ministério Público do país informou ter bloqueado contas no nome dele que seriam usadas para receber propina. O processo pode levar à cassação de Cunha. Essa coisa daqui a pouco começa a apodrecer aqui dentro, exigir que ele renuncie. O processo que pede a investigação será encaminhado para a mesa diretora da Câmara, que é comandada pelo próprio Cunha. Por isso, o documento também pede que o presidente da casa se declare impedido de participar da decisão da mesa. Hoje, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para investigar o presidente do DEM, Agripino Maia, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por nota, o senador afirmou não conhecer os fatos que motivaram a abertura deste processo de investigação. Veja a seguir. Três cientistas ganham o Nobel de Química por pesquisa sobre mecanismos que consertam erros no DNA. E ainda hoje, o professor é acusada de colocar tranquilizante em suco da merenda escolar em Pernambuco. O prêmio Nobel de Química deste ano saiu para três cientistas que pesquisam sobre o DNA. O trio é formado por um sueco, um americano e um turco. Eles descobriram que o DNA é relativamente instável e diariamente pode apresentar defeitos. E mecanismos naturais reparam esses erros. O estudo será usado no desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer. Incentivados por grupos terroristas, jovens palestinos atacam civis e israelenses. Hoje foi mais um dia de violência no país. Logo pela manhã, um agente de segurança foi esfaqueado por uma palestina de 18 anos, na cidade velha de Jerusalém. Mais tarde, em Kriat Gat, um soldado foi atacado por um jovem que roubou a arma do militar e fugiu, mas acabou morto pela polícia. Na saída de um shopping próximo a Tel Aviv, mais violência. Um homem ficou ferido e o terrorista foi preso. Todos os ataques têm algo em comum. O uso de facas. É uma tática incentivada por grupos terroristas como o Hamas. Nesse vídeo produzido pelos extremistas, um palestino mata dois religiosos a facadas. No final, a frase, morte aos judeus. Quatro israelenses morreram nos últimos dias em atentados desse tipo. Aqui em Jafa, no subúrbio de Tel Aviv, foi registrado o primeiro confronto entre policiais e manifestantes fora do eixo Jerusalém-Cisjordânia, onde os protestos acontecem toda semana. O governo israelense teme que a violência se espalhe por outras cidades com população árabe. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, cancelou uma viagem que faria a Alemanha e pediu que os israelenses fiquem em alerta. Veja a seguir, comissão de ética da FIFA suspende o cartola Joseph Blatter. E também em Pernambuco, crianças vão parar no hospital depois de beber suco com o tranquilizante oferecido pela professora. O presidente Barack Obama pediu desculpas por telefone à organização Médicos Sem Fronteiras por ataque contra um hospital no Afeganistão. A instituição humanitária pede a criação de uma comissão internacional independente para investigar o bombardeio aéreo que matou 22 pessoas no fim de semana. Chove na maior parte do país nesta quinta-feira. A combinação da umidade da Amazônia com uma frente fria provoca pancadas de chuva entre Mato Grosso do Sul, região Norte e Maranhão. No sul, os temporais continuam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já no sudeste, interior de Goiás e em grande parte do nordeste, faz sol e calor. Em Goiânia, a máxima é de 35 graus. Em Fortaleza, faz 33. Em Curitiba, frio pela manhã e à tarde, temperatura 10 graus acima da média, com 31 graus. Em São Paulo, faz 32. Em Manaus, 34. Em Brasília, sol. E a máxima é de 33. O Comitê de Ética da FIFA pede a suspensão por 90 dias do presidente Josef Blatter. A decisão acontece 12 dias depois da Justiça Suíça abrir uma investigação criminal contra Josef Blatter. Ele é suspeito de gestão fraudulenta por vender parte dos direitos de transmissão das Copas de 2010 e 2014 por um valor bem abaixo do mercado. Blatter também teria feito um pagamento irregular equivalente a quase 10 milhões de reais para o presidente da UEFA, Michel Platini. O Comitê de Ética da FIFA também pede o afastamento provisório do dirigente francês. A suspensão de Blatter ainda precisa ser confirmada pelo juiz do comitê. O homem que controla a FIFA desde 1998 perderia o poder, pelo menos até janeiro do ano que vem. Blatter nega todas as acusações e quer ficar na presidência até as eleições da entidade, marcadas para 26 de fevereiro. Os advogados de Josef Blatter disseram que o Cartola ainda não foi notificado e a FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso. O São Paulo já definiu o técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Doriva é o novo treinador da equipe. De manhã, o colombiano Juan Carlos Osório se despediu do clube e, à tarde, o São Paulo acertou com Doriva. O técnico estava na Ponte Preta e, atualmente, é bicampeão estadual. Venceu o paulista com o Ituano no ano passado e o Vasco no Carioca neste ano. Um estudante morreu depois de ser baleado num assalto na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na entrada do prédio onde a vítima morava. William Teixeira e a avó, de 79 anos, foram abordados por um homem armado quando chegavam do banco, onde haviam sacado 4 mil reais. O suspeito é esse homem de camisa preta, que observou as vítimas no caixa quando pedia para trocar uma nota de 50 reais. William foi morto depois de reagir. O criminoso fugiu em uma moto com outro assaltante. Nove alunos foram parar no hospital depois que uma professora colocou sonífero no suco da merenda de uma escola no Agreste, de Pernambuco. Aparecido chegava na escola para buscar o filho quando se deparou com a cena. O deparado estava caído lá e já estava pronto com nove crianças. Seu filho estava caído no chão da classe? Da classe. Os alunos com idades entre 4 e 7 anos foram hospitalizados com náuseas e sonolência. Ele comou dois, três copos do suco que ela levou. Ao todo, nove crianças foram trazidas para cá. Duas permanecem internadas com fortes crises de vômito. Em depoimento à polícia, a professora admitiu que teria colocado uma espécie de calmante no suco oferecido no lanche justamente para acalmar a turma. Pode ter sido um tranquilizante, mas são relatos. Isso aí agora vai ser feito pelo inquérito policial. A escola fica em Sanharó, a 200 quilômetros do Recife. As aulas estão suspensas. É, afastei das suas funções e mandei abrir uma sindicância para ser apurado. A professora não teve o nome divulgado. Ela prestou depoimento e deixou a cidade sob ameaças dos pais de alunos. Exames de sangue vão apontar qual substância as crianças ingeriram. Começou agora há pouco mais uma Oktoberfest em Blumenau, a maior festa alemã do mundo fora da Alemanha. 500 mil visitantes são esperados nessa 32ª edição. A cidade está enfeitada com flores e as cores da bandeira da Alemanha. É o momento mais esperado do ano em Blumenau, Santa Catarina. A festa valoriza as tradições da cultura alemã, como a gastronomia típica e principalmente a bebida. Os turistas que vierem a Blumenau durante a Oktoberfest poderão encontrar a qualquer momento o Bierwagen, o carro que vai distribuir cerveja de graça nas ruas. Gera 800, até ingerção da teste. Desde a criação da festa em 1984, já foram consumidos mais de 13 milhões de litros de chope por aqui. Este ano, a estimativa é de que até o dia 25 de outubro sejam vendidos mais 600 mil litros. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você pode rever no R7 Play. Fique agora com Batalha dos Confeiteiros e a gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.